Em pouco menos de um mês, Cubatão já contabiliza o segundo óbito por meningite. A repórter Carol Bertolini tem mais informações sobre o assunto. Já são oito casos de meningite na cidade este ano. A situação tem preocupado a população. Duas pessoas morreram. O aposentado de 66 anos, Aloysio Pereira do Nascimento, que estava internado no hospital Ana Costa, em Santos, e Rafaela Oliveira Gomes, de apenas 6 anos, que morreu no hospital municipal. Sobre este assunto, eu converso agora com o secretário de saúde da cidade, Benjamim Rodrigues Lopes. Secretário, a que se devem essas ocorrências? Então, a gente precisa contar sempre, explicar para a população, que meningite é um conjunto de doenças. Diversos fatores podem causar meningite. Pode ser um fator químico, pode ser vírus e pode ser bactéria. Das bactérias, tem uma que é mais assustadora, que é a meningite meningocócica. Então, para a gente explicar bem, nós tivemos um caso em abril de meningite meningocócica. Esse senhor que faleceu agora é um senhor que tinha um problema do rim, ele era transplantado e essa meningite foi uma meningite viral, que ela é oportunista, quer dizer, ela pegou a oportunidade da doença dele. Então, são casos totalmente separados e diferentes. A meningite meningocócica é causada por uma bactéria. O meningococos. Para a gente entender melhor, quais são os sintomas da meningite? A meningite meningocócica tem uma característica. Ela é muito rápida ao evoluir. Começa com uma gripe, uma febre, mas rapidamente tem uma dor de cabeça muito forte, levando a uma rigidez na nuca. Esse é o sintoma característico. A rigidez na nuca. A partir daí, aparecem as manchas, mas somente na meningite meningocócica. As outras meningites são mais leves, podendo demorar dias ou semanas para o aparecimento. Como que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde estão lidando com estes casos? Como é que estão sendo tomadas as providências? Dentro da normalidade. Todas as cidades do mundo, em todas as épocas, tem casos de meningite. É histórico. Então, o que a gente acompanha é quando acontece um número muito grande ao mesmo tempo. Não é o caso de Cubatão. No ano passado, nós tivemos quase 12 casos de meningite meningocócica. Por enquanto, neste ano, são apenas 3. Está dentro da normalidade. Mas toda vez que aparece um caso de meningite meningocócica, a gente conversa com as pessoas que tiveram contato íntimo e prolongado. O segredo são essas duas palavras, contato íntimo e prolongado. São essas pessoas que são suscetíveis a transmitir a doença. Então, no caso da menina que faleceu, nós fomos à escola da menina, pegamos todas as crianças que estudavam na mesma classe e fomos à casa da menina. Todos os contactuantes íntimos e prolongados. Nós demos um antibiótico que mata a bactéria na boca e evita que transmitam para outras pessoas. Tanto que nós não tivemos mais nenhum caso de meningite meningocócica desde então. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Carol Bertolini, para o Caderno Regional.